Hoje no Minecraft as meninas estão dando uma festa secreta! E eu pedi a ajuda do maguinho pra me disfarçar de menina e entrar escondido na festa! O que será que vai acontecer? Fica até o final do vídeo pra você descobrir! Ai cara, o Alex não tá em casa hoje, o Stan tá numa preguiça e não quer sair da cama. Eu não sei o que eu vou fazer, cara. Eu acho que eu vou lá no cinema ver um filme agora. Ah, a Mica tá ali. Será que ela tá fazendo alguma coisa? Ai, deixa eu lá ver, deixa eu lá ver. A Mica tá indo pra casa da Pintz e a Liza também tá ali. Deixa eu ver... Deixa eu ver se vocês confiaram em mim pra fazer tudo isso de pizza! É, frango com catupiry, né? É, frango com catupiry é muito importante. Olha, eu peguei catupireza, peguei, ó, mussarela... Que cheiro gostoso! É, catupiry... Opa, meninas, o que vocês estão fazendo? Eu posso participar? O quê? Posso participar? Pode não. Da festinha, né? Que festinha essa! O que foi? Gente, olha, segura aí se eu for derrubar, pelo amor de Deus, tô confiando, isso é na minha mão, pelo amor de Deus! Coloca na mesa, coloca na mesa! Tá, mas gente, olha, é o seguinte, eu vim aqui pra festinha, porque assim, eu não tô fazendo nada hoje, sabe? Que festa! Tuts, 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 tuts... Oh, amor, desculpa. Eu esqueci de te avisar. Hoje eu vou ficar com as garotas pra assistir um filme. É. A gente vai assistir um filme juntos, né? Filme de terror de Halloween, com a noite das garotas. Com aqueles 18 pedaços... 18 pedaços não, 18 pizzas? Pro filme? Não! É porque a gente pediu muito, porque é pra acumular, pra semana inteira, a gente vai fazer a semana do filme na casa de vocês! É porque a gente pediu pro Pikachu também, a gente pediu pro Balu, a gente pediu pro Hamster da Liza... Se fosse uma tapa frita que a gente tava querendo de filme, mas vocês tão dando uma festa, não vão me chamar, né? Olha aqui, eu sou amigo de vocês, eu sou sua namorada, Mika. Quem é que tá vendo aqui? É... É... Mika, eu já falei. É uma festa mesmo, só de meninas, e você nunca convidado. Pera, é uma festa só pra meninas? Ué, não me convida. Mas ele tá enchendo o saco. É, ué, a Mika é nossa amiga também, antes de ser sua namorada. Pronto, tá bom. É. Só meninas. Então festa de meninas... Não! Eu vou dar uma festa de meninas também, não vou convidar vocês. Eu vou utilizar isso, e quando eu utilizo isso, quer dizer que a gente tá de mal. Hã? O quê? Não! Mika, não! Como é que... Você te extraiu na festa. Vamos lá, quer saber? Eu vou dar uma festa também. Nossa, ela nem casa aqui não falta. Eu vou dar uma festa também. Ah, pera. Ah... Gui não tá na cidade, Stanzinho tá numa preguiça. Tô vendo ele... Tá numa preguiça, não quer sair da cama. Ih, o Alex não tá aqui. É... Ah, tinha uma ideia, vou invadir aquela festa. Vou invadir. Aham, 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 aham... Nossa, engasguei. Aham, aham! Maguinho! Maguinho? Eu não vou dar uma... Maguinho? Eu não vou dar uma coisa. Oi, cadê você? No meu bolso? No meu bolso? Deixa eu tirar o... Não, não. Não, calma aí, tô chacolhando demais, saindo pra lá. Mami, chega daqui, sai daqui, meu bolso. Ah, que que foi? O que você tá fazendo no meu bolso? Ué, tava fujicando, tá rolando festa Rapaz, então Você tá sabendo da festa? Tô sabendo, claro que eu sei Ah, então você também não foi convidado Hum, aquele cheiro daquela pizza Delicioso Maguinha, você pode me ajudar de ajudar? Como assim? Maguinha, eu trago uma pizza pra você Se você me colocar dentro daquela festa Me ajudar a colocar dentro daquela festa Tá bom, tá bom, pode ser Tá bom Ó, é o seguinte, elas estão dando uma festa só pra meninas Então, olha pra cima, por favor Tá bom, é que sim Ó, muito obrigado, olha pra cima Ó, muito obrigado É o seguinte, eu quero um disfarce de menina Eu quero ver uma menina pra poder entrar na sua festa Se você quer duas meninas Quero tirar o quê? Uma garota? Sim, pode me transformar na garota? Eu sou mesmo, tirar a garota? Absoluta Tá bom, tá bom Sim, se ela vem, Pedro vai ver a garota sim Ai, maquinha Eu quero que tá com você Marquinha Funcionou? Marquinha Olha que voz mais doce Ai, minha voz modificou pra você Agora eu preciso ir Tá Tá bom, tá bom Eu não quero minhas pizzas Tá bom, eu trago pra você Ai, tá Eu tenho que trazer pizzas pro maguinho Com pagamento Tudo bem Não vai ser difícil, tá Agora Eu só entrar nessa casa E curtir a festinha Se bem que eu não tô ouvindo uma música nenhuma daqui Ah, cadê a festa? Ah, tá Tá bom, então As meninas já estão lá Tá tudo preparado Hum, o Pedro foi embora Graças a Deus Nossa, aleluia Então vamos logo, né? Oxi Cadê a festa? Oxi Oxi A Pimpz A Pimpz é um Batman Oxi Ela sumiu Ela tava aqui agora, Jesus Aonde que... Mas, gente, cadê a festa? Não tem face nenhuma Não tô entendendo nada Pelo menos eu tô com estragemina Então, eu acho que eu consigo entrar Ahn Tá Ah, planta Alakazam Relógio Ah, qualquer seis da tarde Sempre funciona Não tô entendendo nada Ah, pera O Batman O Batman tem uma base secreta no relógio Calma É uma secreta mesmo Nossa Eu sou tanto de garota nessa festa É uma festa só de garotas mesmo Tá Eu tenho que ir atrás Pimpz Amiga Pimpz Vem aqui Pimpz Pimpz Vem cá Pimpz Vem cá Pimpz Pimpz Foi você que chamou ela Claro que não Por que eu ia chamar ela Como é que ela veio pra casa? A gente não contou pra ela Eu sei Como é que ela entrou na tua casa? Menina, tá maluca Oi, Laysa Oi, Laysa Tudo bem? Tudo bem? Nada Vocês pediram sushi? Não Não A gente odeia sushi Qualquer coisa A gente odeia sushi Eu odeio sushi Eu odeio sushi Nossa, odeio Nossa Eu não vou falar nada Não vou falar nada Viu? Nada, nada, nada Expulsa essa menina da festa Pimpz Expulsa você Eu não tenho coragem Tá maluca? Eu também Não tem noite, amor Nada, gente Nada, nada Não tá querendo nada Nossa A gente tá ouvindo a minha Assoviando? Eu não sei assoviando Mais uma Essa festa tá sendo invadida por muita gente Quem espalhou essa localização? Deve ter sido de Japinha Deve ter sido de alguém, né? É, quem chamou de Japinha? Não fui eu Não sei Acho que o número vazou Porque tem garota que eu não conheço aqui Ah, eu também não conheço Peraí Peraí E essa daqui? Quem que é? Nossa, seu rosto meia estranho Não mesmo Que linda Nossa Simpática, né? Nossa Tudo bem Simpática Oi 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 A gente já se conhece Você parece bem familiar É É a cor dos olhos Eu tenho certeza que eu já tive em algum lugar A gente foi No shopping A gente se viu no shopping Você é nova na escola A gente se viu no shopping É, eu sou nova na escola também É, eu sou nova na escola Sim, eu sou muito popular Peraí, escola? Gente, a gente já tá na escola Eu esqueci Faz um ano e meio que eu não vou É, enfim Nossa, ela é bonita, né? É Ah, é que eu sou daqui Pra coxinha festinha E como é que você sabe Como é que você sabe da festa? Essa festa tá se espalhando Pros pessoas que, sinceramente, ó Não conheço aquela ali Aquela ali eu conheço Mas não sei quem chamou E aquela ali não sei quem chamou Entendeu? Tá tendo três garotas com droga Você é quatro Que a gente não convivou Tiraram até uma garota de anime Colocaram ali, ó É A gente falou que a Japinha Veio para aqui Como é que você conhece a Japinha? Como é que você conhece a Japinha? Conhece a Japinha? Amiga da Japinha Você? É Eu Eu É É Eu acho que ela é gaga É que Um sateio é meu ex também O quê? O quê? O quê? Virou a festa do ex do Stam? Nossa, essa festa assim Eu odeio a Japinha Meu Deus Mas eu gosto A Laís é legal Melhor namorada do Stam Isso Que? Como é que você sabe Não, pera, pera, pera Como é que a Laísa conhece o Stam? Como é que você conhece a Laísa? Como é que você sabe Que ela é a Laís do Stam? É que Eu não sou isso não Eu sou a sua Eu sou a sua Eu sou a sua Eu sou a sua É É que Eu tô vendo uma coisa aqui Eu tô vendo uma coisa esquisita Não, isso que é É um mosquito Ah, tá Que bom que você mostrou Nossa, ela não toma nem banho pra mim na festa Meu Deus É o seguinte Eu tenho que Eu vou no banheiro Já fala com vocês Gente, tem alguma coisa errada Olha que tem alguma coisa errada Isso, você não tem ex Além dessa Feiosa Eu acho que cadê ele Na verdade, acho que ele tem umas três Daí, viu Que cordado Nossa Tá muito biquinho Sabe o tamanho do pescoço dele, então Cabe uma ex Despeço, louco Eu vou ver assim Eu tô me complicando Tá, tá, tá Vou tentar Ó, já peguei bastante pizza aqui Já pegou? Então me dá Vai, vai, vai Me passa com você Gente, as pizzas estão sumindo A impressão minha Vocês comeram tudo? Oi, gente Você ficou sabendo? Agora tem outra ex Ele namorou com alguém antes de você Porque, tipo assim Depois de você foi a Laísa, né? Porque se tiver tido outra pessoa Tá assim Não, assim, eu sei que a Mayumi Tentou ficar com ele Mas, tipo, tentou Mas não foi ex É, então Então, peraí Depois de já pia pra ter tido a Laísa E se ela disse que é ex Então ela deve ter Como que ela é ex? Como que você conhece o Stanzinho, hein? Oi? Qual é o seu nome? Meu nome é É Joanina Jarez Isso Joanina Joanina Como que você está na igreja? Você namorou essa pessoa? Ó, mas olha aqui Eu tô aqui Amiga, assim É o Stan, né? E só eu? Amiga Foi no segundo ano da escola Mas a gente está no primeiro Foi no primário Nossa, vocês tinham cinco anos? Fundamental? Isso Vocês tinham cinco anos? É Foi coisa boba Eu acho que ela deve ter algum probleminha de cabeça Acho que sim Ah, gente Amiga da Japinha, né? Dá pra imaginar, né? Você é amiga da Japinha mesmo? É Não, não conheço ela Você falou que não gosta dela Como que você não conhece ela? Você sabia o nome dela Como é que você não conhece ela? É Que a Pipoli saiu com o Alex Aquele dia ela me contou Não é isso Eu saí com o quê? Você saiu com o Alex também? Você é ex do Alex? Acho que ele É Espera, você é ex do Alex também? Eu sou irmã dele De quem? Do Alex Você é ex do Alex? É isso Pelo menos o meu está isento Só tá achando os namorados de vocês Gente, que parado dessa festa aqui Só tão comentando sobre os de vocês aí E você conhece o Pedro? Pedro? Ah lá É Você é ex do Pedro também? Se bem que Parece bastante Parece todo mundo, né? Será que ela é ex do Pedro? Você parece bastante com o Pedro Aconteceu alguma coisa Eu? Não Não é prima do Pedro? Aquele seu cheirinho Sou irmã dele Não Peraí O que vai ser? Irmã do Alex e do Pedro? É que ele é como irmão pra mim O Pedro Hã? Peraí Ele é como irmão pra você? Gente, vamos puxar a peça Eu quero comer É isso Sua voz tá meio estranha Peraí Só pra ver se eu entendi Você é tipo irmã Pro Pedro Você nunca soube dela E eu nunca soube da sua existência E vocês são como irmãos Ah, tenho que dizer Amiga, toma Não Eu quis dizer que O Pedro é o irmão Como se fosse irmão pra mim Porque eu sou irmã do Alex Entendeu? Aí, meio que Eu já vi ele Doze vezes só Mas eu odeio o Pedro Eu nunca vou chegar perto dele Olha, eu nunca ouvi falar Dessa menina Se é ex do Estãozinho Eu conheço todo mundo Que já passou pela vida do Estãozinho E o Estãozinho Você é irmã do Pedro? Do Alex O que foi? Eu vi alguma coisa Você é daqui mesmo? Mas o que é isso? Você sai? Gente, só vem comer Fechinha Vamos dançar Eu amo O One Direction Nossa Mas eu gostei dela Então tá tudo bem Eu também gostei dela Se por acaso Assim, se por acaso O meu namorado tivesse aqui Eu faria uma brincadeira Com ele que eu faço De vez em quando Ai, ai Entendi Se não me responder Em três segundos Não me ama A gente vai terminar, hein Três Dois É o seguinte É o seguinte Eu gosto do que Eu lá naquilo É, pode ir Hum Você gosta do Justin Bieber? Você viu o que ele tenta falar Gosto de Justin Bieber É, baby 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 Não, mas eu gosto do A música do One Direction, então É Aquela que Story My Life Tá, eu vou contar Story My Life Hã? Hã? Você não gosta do One Direction Você não gosta? Eu vou cantar Eu vou cantar Eu canto This is This is This is life É Gente, não Desculpa Eu sou fã do One Direction Eu sou fã Eu sabia Eu não sabia Você é o Thiago Quer dizer, Pedro O quê? Eu não sou o Pedro Ah é, Pedro Você não é o Pedro É uma ilusão Eu sabia Ai gente, desculpa Meu amorzinho, queridinho O que você tá fazendo Na festa de garotas? É que eu queria comer um pouquinho Não dá pra me pedir uma pizza não? Não, mas eu queria ter a festa Eu queria passar pra festa Peraí O Pedro é esse o Stan? Não, menino Não, isso foi tudo mentira Ah tá Que susto Ai gente, pelo amor de Deus, né É isso, gente Tchau, tchau Eu vou curtir a festa Ele vai levar nossas peças Pedro Volta aqui Maguinho, me ajuda Eu derrubei mais peças Pedro Vamos comer uma pizza Derrupa as peças Vamos embora, Maguinho Maguinho Vamos embora daqui, Maguinho Vamos embora Não, Pedro Volta aqui Tchau vocês Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau